E fala galera, beleza? Rafael na área e hoje eu estou aqui para mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um mod muito legal, muito louco Esse mod, quando eu vi no fórum esse mod, eu dei muita risada, eu achei muito foda E cara, esse mod é basicamente o PPAP, o Pen Pineapple Apple Pen Mano, eu rachei, eu achei que era só os itens, mas não, esse mod é muito legal mesmo Para você que não sabe, o PPAP é o vídeo mais viral da internet Tipo, um vídeo que foi postado, deixa eu pôr um pacífico para sair aquele creeper Um vídeo que foi postado há pouco tempo atrás, está com mais de 100 milhões de visualizações Cara, é a melhor música do mundo Bom galera, o mod se chama PPAP Pen Pineapple Apple Pen, vai estar aí o nome nele Dele, no título do vídeo, você dá um CTRL C e vai no Minecraft fórum Bom galera, vocês vão precisar de alguns itens É, Ink Sack, eu botei o Minecraft inglês mesmo Porque eu achei que estava dando um problema na língua Porque acho que o mod tinha que ler Apple, mas ele ia maçã e estava dando um erro Mas não sei, pode ser um bug só, um bug Mas o Ink Sack é o saco de tinta É, o Feater Você vai precisar Aí o que você vai fazer galera? Presta bem atenção Olha, você vai botar o Ink Sack e uma pena do lado E nós temos a, o, o, pen, a caneta Olha isso Muito bom velho Isso não é edição galera, isso sempre toca Muito bom velho Pronto, agora nós temos uma canetinha, vamos colocar aqui pra enfeitar O que acontece galera? É, nós vamos precisar de maçã Maçã vocês sabem que você pode encontrar em cima da árvore Só que eu não vou, é, procurar né Só deixa eu tirar essa música É, pronto Vamos só fazer mais uma, porque é muito bom isso Aí você vai pegar a sua maçã É, e você vai fazer um quadrado, né Não, com nove É, maçã Pô, eu baixei a música, mas parece que não, não foi Mas beleza O que acontece galera? Agora nós podemos fazer com quatro blocos Não nove, quatro E nós temos o Apple Block Presta bem atenção Muito bom velho Mano, olha isso velho, muito foda Cara, muito louco Agora olha isso, presta bem atenção Ó, vamos fazer até certinho ó Eu tenho uma panela Eu tenho uma panela Eu tenho uma apple Eu tenho uma apple Cara, genial velho Genial mano Deixa eu botar Não, não era pra pegar 64 né Eu queria só pôr uma aqui Pra ter o nosso Ai que lindo né Aí Mano, esse som velho do céu mano Porra Aê, pronto Cara, mas é muito genial isso velho Olha isso mano Muito genial Muito genial Agora nós vamos precisar do pineapple né Pineapple seria o abacaxi né Você pode encontrar, pelo que eu vi Quebrando o matinho Pode vir um abacaxi né Não sei se é raro Ou se eles mudaram né Você pode plantar alguma coisa assim Mas Pelo que eu vi Você consegue Quebrando o matinho né Mas enfim De qualquer jeito Vamos continuar aqui Cara Você vai vir Pegar o seu abacaxi Aí você vai fazer assim Você vai fazer a mesma coisa com a maçã O bloco de abacaxi E olha isso Muito bom mano Então a gente pode fazer assim ó Põe aqui Aí depois O grande finale Muito bom velho Cara Sério Na moral mano Esse mod é lindo Esse mod é muito lindo Agora vamos botar a nossa Pineapple pen aqui Agora com a nossa Pineapple pen E a nossa Apple pen Nós temos O Pipei e Pissong O disco Muito bom velho Olha isso É Pineapple Apple pen Muito bom velho Cara Esse mod é genial velho Vamos fazer mais um Cara Muito bom isso Vamos pegar aqui uma Jukebox Cara É muito lindo Esse mod velho Esse momento É muito especial Cara Preparem-se Mano Porra Eu não quero abaixar o Só deixar da Jukebox Vai Pronto Vai Pem I have pineapple I have a apple Apple pen I have a pen I have pineapple Pineapple pen Apple pen Pineapple pen Pineapple pen Será que ele toca de novo É muito bom Vamos pôr de novo Agora eu não vou falar Vamos pôr de novo Muito bom velho Cara O criador desse mod É genial velho Tá de parabéns mano Sério Muito louco esse mod Então galera Foi esse o vídeo Gostaram Deixa o like O favorito Se inscreva no canal Ajuda o canal A crescer O mais rápido possível Compartilha esse vídeo Com todos que vocês conhecem Com todos que vocês conheçam E galera Só se inscrevam Se vocês forem assistir Todos os meus vídeos Porque eu quero poder Atingir 100% Do meu público Porque assim eu saberia Que todos gostam do meu trabalho Então galera Foi esse o vídeo Até a próxima Fui Falou E tchau Fui E tchau E tchau